Olá, olá, meus telespectadores, tudo bem com vocês? Maluco, o modo mais radical do Firo Firo acabou de chegar. O quê? Uma brincadeira mortal entre os platinas. Bem, eu já vou explicar para vocês, meus telespectadores. No vídeo de hoje, nós vamos construir o modo carrinho de bate-bate mortal. Um modo totalmente radical, onde os platinas irão resolver sua diferença. Vai, 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 acaba o freio. Eita, doido. O que é o carro? Nossa. É, meu parceiro, esse vídeo vai estar muito insano. Maluco, já está de perto para você deixar o like, não na moral mesmo, doido. Deixa o like que agora o bicho vai pegar. Bora construir esse novo modo que está insano, vou. E aí, Kalika! Beleza, seus cadeados. Se liga, minha tropa, já estamos aqui no Free Fire Max. Rapaz, mano, hoje a gente vai fazer essa construção, louco. Ó, estou aqui com meus amigos que vão me ajudar a construir. Estou aqui com o Vitinho. Fala, apesar da beleza. E estou aqui com o trem. Fala aí, trem. Chais! Chais! Mano, se liga, rapaziada. Estou aqui com meus amigos, louco, aqui no Free Fire Max, que hoje a gente vai construir o maior mapa de corrida aí, minha tropa. Demorou? É hoje, Klan! Ó, se liga, aqui na minha garagem, tropa, tem uns carros aqui. Eu acho que esses carros... Eu acho que não tem skin de carros de bate-bate nem nada não, né, louco? Não tem. Rapaziada, se liga, louco. Tem o nosso skin aqui. Tropa, mano, eu não sei qual carro que dá para levar para esse mapa, louco. Mas vamos criar. Vambora, trem? Ó, se liga, tropa. Vou colocar aqui oficina de criação e vambora, rapaziada. Bora construir nosso mapa. Bora! Hora do chão! Alguns momentos depois. Demorou, tropa. Ó, se liga, mano. Já estou aqui. Domingos Pedreiro. Rapaziada, mano, bora construir. Agora o nosso modo... Vai ser modo corrida, modo bate-bate? O que a gente constrói? Ó, se liga, minha tropa. Temos um campo aqui aberto. Bate-bate é mais da hora, né? É. Bate-bate vai ser mais fácil de fazer. Ó, se liga, rapaziada. Vou mostrar aqui para vocês. Primeiro o oponente cai de lá e o outro cai de lá. Ou seja, os carros têm que ficar mais ou menos aqui no meio, certo? É. É, não sei como é que vai funcionar, mas a gente vai se virar aqui, minha tropa. Se liga, louco. Modo construção. Cadê? Como é que vê os móveis aqui? Aqui. Se liga, rapaziada. Mano, parece que o Free Fire Max atualizou, maluco. Cadê os carros? Objetos, recipiente. Cadê, 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 cadê? Tosquinha. Ó, puxa. Será que esse ônibus funciona também? O quê? Olha, vai, coloca. Mentira que esse ônibus funciona. Será, louco? Ah, não. Será? Ih, rapaziada. Será que esse ônibus funciona, louco? Porque se liga, tropa. Ó, cadê os outros carros? Tá por aqui, velho. Não, construções. Cadê carros? Olha o carro aí, ó. Ah, mas tá aqui. Não, mas eu vi um monte de carro. Cadê a estrutura? Deixa eu ver. Tá interativos. Aí, rapaziada. Interativos, louco. Se liga, tropa. Tem carrinho de bate-bate, carro anfíbio e jipe. Que mapa que vocês querem que a gente constrói? Bate-bate, né? Se liga, minha tropa. Se liga, minha tropa. A gente vai fazer um teste mais ou menos. Oi? Mas pega o carrinho de bate-bate pra entrar dentro. Pega, pega, pega. Isso eu tenho certeza, rapaziada. Se liga, louco. Colocar um carrinho de bate-bate aqui. Quer ver? Deixa eu sair daqui. Vai, vai, vai. Deixa eu salvar. Mano, quando você está construindo, não consegue entrar, rapaziada. Mas eu sei que quando começa a partida, tá ligado, rapaziada? Depois que o mapa construir, eu tenho quase certeza que entra, louco. Deixar a combi aqui. Pronto. Se liga, minha tropa. Mano, hora de pôr bola nas mãos na massa. É hora do show. Vai. O que que conta? Primeiro, vamos colocar os carrinhos de bate-bate, né, louco? É. Ó. Vai na fila. Vai, vamos colocar bastante carrinho de bate-bate aqui, minha tropa. Já avisei que vai dar merda isso. Boa, vai. Ó, se liga, tropa. Ó, vou colocar aqui nesse lander aberto aqui. Demorou? Vai, cadê, mano? Carrinho de bate-bate. É, fica interativo, certo? Aqui, tropa. Carrinho de bate-bate. Se liga, maluco. Vamos colocar aqui nesse espaço meio aberto aqui, já, rapaziada? Que bom que dá pra construir bastante coisa, louco, ó. Colocar um aqui. Outro aqui. Sei lá. Outro aqui. Outro aqui. Quatro. Quatro. Falta mais quatro, certo? Deixa eu colocar o outro lado. Outro lado, outro lado, outro lado. Olha que vai, seus caras. Aonde? Lá do outro lado. Ah, você quer assim, é? Não. Não, vai vir com um x, vai vir com a gente, bate-bate. Vai ficar da hora, rapaziada. Um squad lá de cá, outro lá de cá. Caraca, rapaziada. Vai ficar da hora, vai ficar da hora, louco. Calma aí. Que demais. Aí a gente bota outro carrinho aqui e outro aqui. Pronto, se liga, rapaziada. Os carrinhos de bate-bate já estão prontos. Deixa eu salvar aqui. Vamos ver como ficou, rapaziada. Se liga, louco. Quatro carrinhos de bate-bate para cá e quatro para lá. Não tem como jogar de seis, não, louco? Seis de seis? A gente vai ter mais dois. É, boa, boa, boa. Porque imagina, 12 vai... Não, vai ficar muito da hora, rapaziada. Vamos colocar mais uns carros aqui, louco. Quatro, cinco, seis. Pronto, botei seis carrinhos de cá e agora falta seis carrinhos de cá. Se liga, rapaziada. Vamos ver, louco, que viagem que isso aqui vai dar, louco? Esse bagulho é doideira, mano. Cinco, seis. Pronto, minha tropa. Se liga, louco, ó. Seis, doze... É... Dezoito... É... É... É, treinta e dois. Não, vinte e quatro. Vinte e quatro. Acertou, miserável. Vocês podem ver, rapaziada? A gente manja muito da matemática, louco. Que a gente é muito bom de conta. Chegando o dia. Pronto, rapaziada. Se liga, louco. O modo carrinho de bate-bate foi criado, rapaziada. Mano, a gente criou isso aqui, tipo, agora. Então, mano, deixa as sugestões aí, sei lá, de melhorações, rapaziada. Vamos ver se agora vai funcionar, louco. Ó, os carros estão aqui. Seis, 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 seis. Mano, vamos ver, rapaziada, se vai funcionar, louco. Ó, vou salvar aqui. Salvo no telefone. Bate-bate, FF. Aí, agora foi, ó. Bate-bate, FF. Se liga, rapaziada. O nome do mapa ficou isso aqui, louco, ó. Vou dar para enviar. Agora vai, tropa. Enviar. Aplicar. Pronto. Se liga, minha tropa. Ó, quem quiser entrar nesse negócio aqui, louco. Tente exigir alterar as configurações de um mapa compartilhado. Atualizar. Pronto. Ó, rapaziada. Quem quiser entrar nesse... Nesse mapa aqui, rapaziada. Só colocar esse ID que demorou, tropa, ó. Battlefield ID. Vou copiar aqui, rapaziada. Vou ver se eu deixo na descrição, demorou, louco. Agora o bicho vai pegar. Opções avançadas. Vamos ver, rapaziada. Como é que tira as armas dos caras, louco? Aqui. Avançada. Ativa tudo. Ativa tudo. Ah, será que é só você ativa? Será? Aham. Ó, rapaziada. Se liga, louco. Vamos tirar as armas aqui tudo, louco. Tirar M4. Tirar SPA. Tirar 1MP. Ó. Tirar todas as armas, rapaziada. Tirou. Se liga, vou tirar algo e tirar XM8. Tirar mais 7. Tirar essa aqui, tirar essa aqui, tirar essa. O que mais que tira? MP40, AWM. O batu é doido mesmo, radical. Ó, se liga, minha tropa. Já tá criado aqui, louco, ó. Excluí, tirei todas as armas. Já botei aqui os modos necessários. Se liga, rapaziada. Vou criar, louco. Colocar squad. Bate, bate, FF. Confirmar. É hora do show. Mano, agora eu vou chamar os lembros aqui, rapaziada. Se liga, louco, ó. Tô aqui no Discord dos crios. Ó, cara. Se for ter vídeo, me chama, domingo. Sou muito seu pai, se você é todo dia. Tamo junto, MC Flávio. Ó, rapaziada. Mano, quem quiser participar de alguns vídeos meus, louco. É só entrar nesse Discord aqui, demorou, rapaziada. Discord dos crios. Tá na primeira descrição aí nos comentários fixados. Demorou, rapaziada? Louco, vou chamar os caras aqui. E vamos encher essa sala, tropa. Ah, vamos nessa. Pronto, minha tropa. Se liga, louco. Acabou de começar aqui o modo carrinho de ba... Uxa, tá nevando? Uai. Uxa, que susto. A gente tá nevando. Ó, se liga, rapaziada. Não dá pra comprar nada, louco. Ó, cada participante pode pegar o carro. Vai, vamos lá. Ó, se liga, rapaziada. Os caras pegou o carro. Os caras pegou o carro, tropa. Vai começar, o carrinho de bate-bate. Começou já, Alex. Vai começar, vai começar. Vai, entra, 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 rapaziada. Vambora, vambora, louco. Tá com o pau, não. Que começa, que começa. Entra aqui dentro de todo mundo trechar, rapaziada. Ó, rapaziada. Nossa estratégia, louco. Nossa estratégia é todo mundo grudar no carro, demorou? Todo mundo escolhe um carro só. Ai. Ai, tá batendo no seu carro, já. Ai, ai, ai. Boa, boa. Pega esse aqui, pega esse aqui, pega esse aqui. Meu carro, doido. Que demais. Calma, 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 calma. Rapaziada, não vai ter que se agrupar, louco. Não vai ter que se agrupar. Calma, 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 calma. Nossa, que bugadão. Boa, Vintinho, boa, Vintinho. Outro, boa. Vai, 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 vai. Ó, eu peguei um aqui. Calma. Ó, tá voando, Domingão. Vintinho, percebi que eu sou muito ruim nesse baixo e baixo. Vou dar uma rézinha. Doido, meu carro já tá quase morrendo, tropa. Puxa, doido. O carro me empurrou. Calma, 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 calma. Toma. Vai bater nos amigos, tropa. Vai bater nos amigos. Calma, 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 calma. Deixa ele, meu carro tá quase morrendo, eu sei. Ó, o cara aqui, o cara aqui perdeu. O cara aqui perdeu o carro já. Ah, tupele, 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 tupele. Tupelei? Já foi, já foi. Boa, boa. Morreu, morreu. Boa, 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 boa. Tem quatro carros ainda. Vamos cá junto, não cá junto, tropa. Ó, ai, você caiu, vem aqui. Ai, Domingão, eu morri. Ai, Domingão, eu morri. Saiu de carro, saiu de carro. Falta só mais um, falta mais um. Não, 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 não. Quebra o carro dele, quebra o carro dele. Bora, 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 bora. Quebra o carro. É isso, rapaziada. Boa, doido. Booyah. Primeiro lado é nosso. Primeiro round do bate-bate, tropa. Bate-bate mortal, Lúcio. Ó, não dá pra comprar erva? Agora eu acho que eu comprei um carro de carro já, ó. Ô, esses caras estão ligeiros, Lúcio. Esses caras estão ligeiros. Esse ali por fora batendo primeiro. É, e foi até bom a gente botar esse tanto de carro aqui, porque, tipo assim, se o carro quebrar, o cara pode vir aqui pegar outro, né? É. Vamos lá, vamos lá, rapaziada. Nosso objetivo é dar booyah. Ó, 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 seguinte, bichinho. Vai cuidando daí, que você vai botar os carros dos caras, tá? Ah, tá. Estão todos ouvindo, né? Calma. Ai, mimos, que eu tô ouvindo. Você é burro! Ai, ai, vai atrás do meu leão. Ai, meu time, não sou do meu leão. Ai, calma, peguei carro. Pega esse vermelho aqui, pega esse vermelho aqui, solda. Pega esse vermelho aqui, solda. Oxe, calma aí, eu tenho que ligar a carro do jogo, né? Bichinho, vou montar no Discord pra conversar só pelo jogo, tá? Vou conversar pelo nosso time. Ai, ai, ai. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, rapaziada. Vamos embora, louco. Agora é só o nosso squad aqui. Boa, 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 boa. Ai, um morreu. Eu vou morrer, eu vou morrer. Bichinho, ela lançou a loca pra mim, Bichinho. Calma, 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 calma. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Pera cima deles, pra cima deles. Oh, o cara que perdeu o carro aqui, louco. Minha caminhada. Calma, calma. Ai, já morreu, já morreu. Boa, 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 boa. É 3x2, 3x2, 3x2. Ó, a menina, menina. Ah, tu pela, tu pela, tu pela, tu pela ela. Pega ela, pega ela, pega ela. Pega ela, pega ela, pega ela. Toma, dica. Ai, enche, apotaram. Bora, 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 bora. Vou tu pela, vou tu pela, vou tu pela o cara. Ai, morri pro gás. Vai, bichinho, vai, bichinho. Eu tô sem... Ah. 1x1, 1x1, 1x1. Se liga, bate baixo mortal, louco. E lá vamos nós. Vamos pro meio, vamos pro meio, vamos pro meio. Vou quebrar o carro dos caras, pros caras não pegarem mais carro. Oxe, tem um maluco ali. Oxe, tem um carro offline. Vou tu pela, vou tu pela, vou tu pela, vou tu pela. Hum, hum. Ah, mentira, eu errei. Tem um carro aqui? Não, 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 eu sou muito sério, louco. Vitinho, eu sou muito barbeiro. Eu tô pegando o carro dele. Calma. Não, não sei mais não, não sei mais não. Beleza. Vai, vai, bora, bora, bora. Passando os caras, passando os caras. Oxe, que eu botou o carro, que eu botou o carro. Ah, tem um comigo, tem um comigo. Calma. É muito difícil controlar isso aqui, louco. Vamos pegar esse cara aqui, vamos pegar esse cara aqui. Tá sozinha, tá sozinha, tá sozinha. Gruda nela, gruda nela. Bora, 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 bora. Ai, bate nela. Vai, bate nela, bate nela, bate nela, bate nela. Ai, tá tudo. Acabotei o carro. Boa, 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 boa. Calma, calma. Loucura. Bora, foca no boiá, foca no boiá na tropa. Nós temos quatro caras ainda. Nós temos quatro caras ainda. Quatro, foca, foca. Foca, foca, foca. Ai, calma. Ai, 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 ai. Abatei, tenta jogar pra fora do gai, você não ia dar. Tenta jogar pro gai, tenta jogar pro gai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Mentira, 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 mentira. O cara me segurou pra fora, louco. Bora, 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 dá um cacete, dá um cacete nele. É isso, pô, é isso. Dois a um. Respeitando a ideia, melhor a mão. Boa, vamos focar, vamos focar. Tá com pau, noide. Doido, eu acho que nosso objetivo é ficar lá dentro primeiro, louco. Eu acho que é melhor, né, não? Vamos nós quatro ficar lá dentro já? Calma, vou embora. Vamos ficar esperando os caras, vamos ficar esperando os caras. Ó, tem um tá offline, louco. Ó, aqui, 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 aqui. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Ai, vai ter nele, vai ter nele, vai ter nele. Pega ele, pega ele. Tem dois aqui, tem dois aqui. Boa, 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 boa. Já pensei a mulher. Que isso, doido, é um carro voando. Que isso, louco? Calma aí, esse carro aqui tá muito minhado, esse carro aqui tá muito minhado. Capotou. Capotou o carro, perdeu, 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 perdeu. Ele tá a pé, ele tá a pé. Tem um carro que tá a pé, tem um carro que tá a pé. Ah, mentira, ah, eu tirei o carro pra ele. Bora, rapaz, bora, rapaz, focado, focado, focado. Ah, agora eu prendi, louco. Quando você... Ah, rapaz, capotei o carro. Vitinho, quando você fica em muita velocidade, Vitinho, você consegue capotar os carros dos outros, louco. Ó, peguei muita velocidade. Esse carrinho aqui é muito bom, ó, pra deslizar. Bora, 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 bora. Ó, vou capotar essa mulher, quer ver? Ó, Vitinho, eu tô muito rápido, tô muito rápido. Sai da frente da vez de... Acabou o freio. Eita, doido. Vamos jogar o carro. Bora, 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 bora. Vitinho, Vitinho, o segredo é a velocidade, Vitinho. O segredo é a velocidade, eu acabei de ter um carro, louco. Bora, 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 meu time, bora, meu time, bora, meu time. Buzina, 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 buzina. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. Acabou o freio. Ai, meu carro desgraça. Olha aí. Vamo pro gás, vamo pro gás. Toma. Ai, ô, ô, meu carro tá no vermelho, meu carro tá no vermelho. Alguém ajuda, alguém ajuda. Ai, rapaz. Ai, meu carro, meu carro acionou. Meu carro tá no vermelho, rapaz, meu carro tá no vermelho, louco. Eu vou descer o cacete desses caras aqui agora. Ah, se vou. Vou descer o cacete, vou descer o cacete. Ah, morri. Meu ruiz tá... Que pena. Vai. Ó, 3x3. É o seguinte, rapazada, eu acabei de ter uma ideia, louco. Raul decidiu. Quem ganhar, ganhou. Mano, eu tive uma ideia, eu tive uma ideia. Só que pra essa ideia funcionar, tem que ser nós quatro. Ó, quando o gás estiver fechando... Ó, a gente vai andar juntinho, demorou? Quando o gás estiver fechando, a gente vai fechar a entrada. Demorou? Dois carros de lá, dois carros de lá. Os carros vão morrer pro gás. Fica dando um volta pro corteirão. Segue, só segue eu, só segue eu. Desvida os carros só, só desvida os caras. Deixa ele bater no 6x1. Ó, tem um cara aqui offline, eu vou levar ele aqui. Hum, vai pra... Que batida que deu. Bora, bora, só rodear o corteirão. Isso, me sigo, me sigo. Fica dando volta, né? Aham, só rodear o corteirão. Olha, esse carro aqui é muito rápido, não é maluco? Olha. Olha, olha, olha. Não, acho que é mais rápido que a cerveira, não é maluco? É, e vira bem rapidão. Ou será que aqui que é muito bom? Sei lá, louco. Não, fica tirando, fica tirando. Não, é, calma que é bom mesmo. Eita, bate na manhãzinha aqui. Você tá atrás de mim ainda? Uhum. Tá, olha, é o seguinte, já pegou outro carro logo. Pegou outro carro, pegou outro carro, pegou outro carro novo. Pegou outro carro novo. Calma. Ó, botou pela manhãzinha ainda. Ah, a manhãzinha saiu, pegou a arma. Não tem gelo finito, não. Bora, rapaziada, bora, rapaziada. Pega a manhã, pega a manhã, pega a manhã. Vou dar a rena aqui. Ai, 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 ai. 9, você morreu. Ah, não. Calma, pega a manhã, pega a manhã, pega a manhã. Caraca, louco. Isso, boa, boa. Já pegou a manhã? Falta dois, falta dois. Ah, levou um. Eita, doido. Ficou só eu. Oh, oh, só eu versus dois. Ai, ai, ai. Corre pro gás. Ah, louco. Nós perdeu o primeiro raro, acredito. Os caras jogaram bem, os caras jogaram bem. Esse é os caras de rato. Esse foi o vídeo, meu parceiro. O bate-bate aí, mortal do From Fire e dos Platinas. Rapaz, mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada. Dois, na moral, dois. Se você gostou do vídeo e quer mais, rapaz, deixa nos comentários, deixa o like. Demorou, meu parceiro? Bem, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve e tamo junto, é nóis, meu parceiro. Se quiser baixar o mapa, tá nos comentários fixados ou na descrição. Demorou, rapaziada? Bem, esse foi o vídeo. Tamo junto, é nóis, meu parceiro. Tchau. Kids.